E aí? Trazendo novamente o War Spear, na verdade é da primeira vez esse jogo com Fugitive ME Trazendo hoje então War Spear online pela primeira vez, então já deixa o like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar. Poxa vida, não sei qual que eu escolho aqui, qual facção. Vou olhar o que eu gostar mais do Sprite do personagem aqui. Temos bem legais aqui. Essas aqui parecem elfos, hein? Eu gosto de elfos. Tem Clãs da Montanha. Legal. Caramba, esse Cavaleiro ali também é bem louco. Ó, eu tô entre esse Cavaleiro vermelho, entre esse Elfo Cavaleiro com Machado e esse Guerreiro com uma Espadona. Eu acho que vou pegar esse Elfo aqui com o Machado, se possível. Só que o dano dele é bem zoado, né? O dano dele é horrível. O dano do Arqueiro é bravo. Bom, vou pegar ele mesmo, o dano dele sendo zoado. Porque... Eu gostei mais dele, né? Essa é a verdade. Criar uma Guerreira. Vamos ver. Um desses três cabelos aqui. Acho que essa cor aqui combina mais com o Elfo. Tá. Um nome... Como que eu apago esse nome aqui, galera? Eu não consigo apagar o nome, mano. Que tenso, hein? Até dá, ó. Não, não dá, não. Não, deu. Foi difícil, mas deu. Será que dá pra fazer assim? BR, né? Tá, e aí? Como que eu faço agora? Apanhando um pouco aqui no começo, mas... Tá indo a coisa. Tá. Estamos aqui então. Vamos... Tentar enfrentar algumas cobras aqui. Eliminei uma. Olha só, velho. Que da hora. Hoje é mais pra conhecer o game mesmo. Eu joguei esse jogo bem pouco, uma vez por uns 10 minutos. Queria um outro personagem Elfo, mas eu não fui muito a fundo. Mas agora eu pretendo jogar mais ele. Tá, tá, tá. Legal, ó. Vamos vir aqui pra baixo, dar uma explorada. Eu sei que eu tenho que falar com o cara ali em cima. Mas por enquanto eu quero dar uma andada aqui. Vou deixar pra iniciar as quests aí no... Próximo vídeo. Dá só uma andada aqui pra essa vila de Elfo. Aqui dá pra eu... Na próxima área. Dá pra estar uma galera aí jogando o game, né. O jogo é... É bem popular. Dá pra entrar nessas casas. Dá. E ela parece bem maior do lado de dentro. Amoreira, ferreiro, joalheira, fornecedor, mensageira, alfaiate. Eu gosto muito desse estilo de jogo, assim. Não sei porque que eu nunca... Levei a fundo isso daqui. Tá. Tá apontando pra esse cara aqui, mas... Tem um outro aqui, ó. Bom, então é isso. Esse foi o primeiro episódio de War Spear. Jogo de RPG aí. M1 RPG pra celular. Não sei se tem pra PC. Talvez tenha. Então é isso aí. Valeu, falou. Até mais. Tchau.